Chitam, meu sonho é uma foto de cueca sua, Chitam. Por favor, eu te dou 50 pila. Ah, essa é esquisita. Agora, agora é o time pra jogar de um Lucianzinho, hein? Gostoso, fio. Olha, tô sentindo, ó. O Thresh tá de hook ou tá de flay, véi? Por que não deu flay nesse cara? Isso aí, a gente perde. Eles têm Ignite e Exhaust, véi. Meu Deus, véi. Que isso? O cara tradou muito mal, véi. Ele não tem heal, só anda pra frente, véi. Ai, não. Nada do meu lado aqui, véi. Tem guarda. Por favor, véi. Para de jogar que nem bot, cara. Você tem guarda, mano. Hinta o cara, véi. Eu não upei o W porque eu vi de pickaxe e eu quero, tipo, pôcar eles, véi. Que eu não tenho Ignite agora. Então é muito ruim de tradar com eles, véi. Tipo, eles ganham a trade nesse momento, véi. A não ser que o Thresh acerte um hook muito bom, véi. Agora aquela shieldor é bom, ó. Já vai acabar o shield. Aê, caralho. Tá morto. Nice, véi. Nice. Aí sim, mano. Tá sem Q. Mas o Olaf pode gankar, véi. Só recuo, cara. O Olaf tá no gola, hein. Vem pra cá, véi. A diferença é que se ele fica ali embaixo, ele tem muita chance de ele morrer, tá ligado? E ele é um Thresh, véi. Ele precisa usar a lanterna pra mim, mano. Se eu morrer nesse bounce aqui, eu perco muito. É só ficar safe e aceitar a minha lane, véi. Se ele tentar divear, acredito que morre dois, véi. Vou tentar amenizar a wave, porque eles tão longe. Não, não, não. O trade é ruim. Agora ele dive, véi. Morreu. Morremos, né, no caso. Tipo, agora eu meio que volto no bounce dessa wave. O suporte dos caras pode vir pra cá, tá ligado? Então, tipo, é bom sempre que tu tá pingando. Olha lá. Tá aqui. E provavelmente o Olaf vai vir pra cá, tá ligado? Porque, tipo, ele apareceu aqui. E vai ser meu time de novo de farmar, porque é bounce com essa wave aqui que vai chegar. E dessa vez a gente tem push mid por conta dos levels. Ah, tá descendo por conta do push. Ó, o Olaf topside, como eu falei, por conta dos campos. O cara morreu, bot. Ele vai ultar pra lá, provavelmente. E o cara saiu vivo ainda, véi. Ele vai flashar em mim, eu acho. Ai, morreu. Não consigo ir. Ai, né, tá 5 down. Ai, véi. Tem exaust, nem fudendo. A Kai, você saiu vivassa na bagulha, véi? Tristeza, mano. Muito low. Ele vai precisar de ajuda do Olaf de novo, véi. É só eu aceitar agora e esperar, tipo, o timer. O Olaf. O Olaf tá botside, mano. Isso que é foda, véi. Pô, são muito teimoso, mano. Eu sabia que agora eu tava botside. Por que que eu tomei essa play, véi? Você parece burro! Meio esquisito, véi, pra mim ainda. Os caras vão minhar pra baixo, mano. Provavelmente eu vou fightar aqui embaixo, véi. Só que o Olaf tá aqui, ó. Ah, se matou pra matar. Tinha visão no Dragon Spa? Eu lembro de não ter visão aqui, mano. Porque eu botei a pink ali, tá ligado? Caralho, eu vou fazer KSS só por cima. O cara, véi, tá me irritando. Olha. O Neck 1 derrombado morre. Podia ter feito KSS agora, mano, mas... Agora fizeram Battle? É, suspeitei. Não tinha ninguém no mapa. Ainda tá sem Flash. Tô bem suave, véi. E agora ela não vai ter cooldown pro Dragon, que é o mais importante. Se a gente pegar esse Dragon, a gente tem threat de 18. Tem muita chance de ganhar. É só não se matar. Que é o que aconteceu. Perdemos o Dragon. Se a gente não matar alguém, tipo... Agora a gente vai perder o Dragon, véi. O cara não vai se matar, tá ligado? Caralho, galera. Isso é louco, filho. Meu Deus, véi. Pegue o jogo. Quadra kill. Sua equipe destruiu Winnie-B-D-O-S. O que é que esse cara tá fazendo, véi? Só mais um que é threat de soul, filho. Se você pegar essa soul aqui, eu acho que não tem como perder, não, véi. Eu botei Flash também. Flash mesmo, pau, não custa. A gente vai ganhar. Aguentar meu dono no Lish Game. Sua equipe destruiu Winnie-B-D-O-S. Sua equipe destruiu Winnie-B-D-O-S. E aí A gente vai ficar, né? Lob論 ausions acrílicas. Lemos a partir de Noviegris. Na hör de minute. É o momento, scale. Sao é trên no solo. Pair na hora. É a bit de novo. Abbamos a virar backupsa. Pas só o tempo. Suscito. E aí A João passa.